Bem-vindos ao Budog Nerd! A gente foi conferir o filme Arranha-Céu Coragem Sem Limite e aqui no Budog Nerd vamos fazer uma análise sobre esse filme. Fica ligado aí! Bom, esse filme é distribuído pela Universal Pictures e aqui no canal a gente já falou várias vezes que a gente adora o Dwayne Johnson. Bom, o cara é o The Rock. Dá pra dizer que ele é o Stallone, o Schwarzenegger ou o Chuck Norris do nosso tempo agora. E ele é muito carismático, né? A gente ama ele, só a única coisa é que às vezes a gente fica com um pezinho meio atrás que às vezes ele faz uns Baywatch, Rumpage... Mas às vezes ele faz um Jumanji ou um Arranha-Céu Coragem Sem Limite. Bom, esse filme conta a história do Will, que é um policial que largou a carreira depois de um acidente que aconteceu e ele acabou se tornando um gerente de operações de segurança. Até que um dia ele fica encarregado de gerenciar a segurança do Arranha-Céu mais alto do mundo que fica em Hong Kong, só que as coisas começam a dar um pouco errado porque um dia acontece uma treta ali no edifício. Bom, e o roteiro, então? Eu acho assim, esse é um filme feito pro Dwayne Johnson brilhar. Eles conseguem explorar tudo que ele tem de melhor, que a gente mais gosta dele. Bom, tudo que a gente gosta do The Rock tá aqui, né? O cara é fortão, ele é engraçado, faz aquelas coisas mirabolantes, né? E ele é muito carismático. É o herói salvando o dia, né? É, e o roteiro ele não é muito surpreendente, mas ele é muito bem feito praquilo que ele se propõe, né? Que é ser um super filme de ação. Não, e assim, tem cenas de tirar o fôlego com fogo, explosão, músculos pra tudo que é lado. Então funciona super bem aqui. É, a gente fica em alguns momentos sem respirar ali na cadeira do cinema. Tem umas cenas que são absurdas, né? Mas muito bem feitas. E essas cenas absurdas, elas não são absurdas pro Dwayne Johnson. Por isso que elas funcionam nesse filme. Em qualquer outro personagem, ou em qualquer outro filme, provavelmente seria um absurdo. Mas aqui é o que a gente espera do Dwayne Johnson, é o The Rock. É, isso deixa mais maneiro ainda, né? Tem alguns momentos ali no filme que o público vibra, e a gente ali no cinema vibra junto, né? Então o filme, ele tem muito aquela pegada nos 80 e 90, aqueles filmes de ação com Van Damme, Schwarzenegger, Stallone... Os grandalhões do cinema. Bom, e sobre as atuações aqui, a gente tem o Dwayne Johnson interpretando basicamente o The Rock, né? Que é o que a gente sempre espera dele, né? A gente nunca espera uma atuação de Oscar do Dwayne Johnson. E aqui ele tá muito bem, né? E a gente tem também a Niamh Campbell, que é a Sidney do Pânico, de toda aquela saga Pânico. Então, na verdade, assim, aqui de novo ela faz as mesmas caras de suspense, mas que também funciona, eu acho ela uma boa atriz. É, as crianças ali, elas têm uma atuação, vamos dizer, okzinha, né? E os vilões, eles são um pouquinho mais caricatos, isso a gente tem que falar, né? Eles realmente têm umas caras, assim, caras e bocas de vilões, mas também não é nada que atrapalhe, assim, muito o filme. Acaba sendo um pouquinho de vilão mais infantil, assim, mas tá ok. E a trilha sonora desse filme tá muito boa. É, o Steve Jablonski, que é o responsável pela trilha sonora, ele mandou muito bem aqui. Ele já fez do Transformers, do Desperated Housewives, do filme A Ilha. É, a gente sente muito as músicas do filme, né? Dá pra dizer que a gente fica tenso durante esse filme e as músicas ajudam demais nessas cenas de tensão. E outro que mandou muito bem é o diretor, o Rawson Marshall Thurber, ele fez um ótimo trabalho aqui. As cenas de ação tão absurdas, as escolhas de ângulos tão muito boas. E a montagem ficou realmente excelente. É, com as escolhas de ângulos das câmeras ali, aquelas cenas aéreas mostrando o arranha-céu, as cenas internas e as externas tão muito bem escolhidas, né? Eu achei, assim, na hora que eles apresentam o Arranha-céu, é de tirar o fôlego. Olha, esse filme foi uma grata surpresa, né? A gente já curte o Dwayne Johnson, mas a gente sempre fica com aquele receio. Será que esse filme vai ser bom ou não? E esse filme aqui, eu gostei bastante, né? Então a nossa nota pro filme Arranha-céu Coragem Sem Limite é 4. Lembrando que as nossas notas seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima!